Casa comigo? Oi pessoal, para iniciar o canal Comer e Comer, a gente fez um bolo de brigadeiro super fácil e ele é fantástico. Essa receita não tem como dar errada e é muito prática. Vamos à receita! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O creme de leite nós só iremos acrescentar quando ele já estiver quase no ponto. É importante para o brigadeiro ficar na consistência ideal, você não parar de mexer, até que ele comece a desgrudar do fundo da panela. Quando o brigadeiro começar a desgrudar do fundo da panela, você acrescenta o creme de leite. Então pessoal, meu bolo demorou 40 minutos para ficar assado. Como vocês podem ver, eu perfurei com o garfo. Como eu queria o meu bolo um pouco mais alto, eu tive que fazer a receita novamente, ou seja, eu dobrei a receita, fiz dois bolos. Então no caso é isso. Então se você quiser fazer um bolo como o meu, mais alto, para mais pessoas, só é você fazer dois bolos com a receita que eu acabei de passar para vocês. Só tem que formar. Para cortar o meu bolo ao meio eu vou utilizar uma linha, mas se você preferir você pode usar a faca também. Aqui agora só é você rechear e cobrir. Como eu vou fazer o bolo mais alto, eu vou fazer esse passo com o próximo bolo e depois eu vou vir recheando e mostrando tudo para vocês direitinho. Pronto pessoal, agora a gente vai rechear o bolo. Então a ideia é que tu recheie ele deixando um dedo para as bordas. Se você tiver feito só uma massa de bolo, esse daqui é o momento que você coloca a cobertura em volta do bolo todinho e joga granulado ou o que você preferir. Como eu fiz os dois bolos e eu vou precisar dele um pouco mais alto, eu continuo recheando. Música Então é isso pessoal, essa foi a nossa primeira receita do canal, um bolo de brigadeiro. E se vocês gostaram dessa receita, cliquem em gostei aí embaixo e se inscrevam no canal, para que vocês possam receber as notificações. Esse mês serão feitos 4 bolos diferentes. Se você tiver alguma dúvida sobre essa receita, comenta aí embaixo. Aceitamos também todas as suas dicas e sugestões. Abraço! E se você tiver alguma dúvida sobre essa receita, comenta aí embaixo, comenta aí embaixo, comenta aí embaixo. E se você tiver alguma dúvida sobre essa receita, comenta aí embaixo, comenta aí embaixo.